Olá meu irmão, minha irmã, que alegria estar aqui com você hoje, dia 24 de setembro, para continuarmos no nosso projeto Diário Espiritual da Fé, acompanhando o livro O Diálogo de Santa Catarina de Sena. Hoje ela continua com este diálogo com Deus, e Deus dizendo para ela o seguinte, com o retorno de meu Filho ao céu, enviei o Mestre, o Espírito Santo. Ele veio no meu poder, na sabedoria do Filho e na própria clemência. É uma só coisa comigo e o Filho. Por sua vinda, fortaleceu o caminho e mensagem, deixado no mundo por Jesus. Ao afastar-se fisicamente, não retirou sua mensagem e suas virtudes. Estas são pedras assentadas na mensagem, que ficou na forma de doce e gloriosa ponte. Inicialmente, na vinda da vida oculta, ele se esforçou por construir a estrada mais com ações do que com ensinamentos. Antes de falar, ele agiu. E Espírito Santo, em sua clemência, veio confirmar a mensagem de Cristo e fortaleceu os discípulos na confirmação da verdade e no anúncio da mensagem de Cristo crucificado. Por meio deles, o Espírito repreendeu o mundo pelas injustiças e falsos julgamentos do que falarei com mais vagar em outra parte. Então, Deus explicando para Santa Faustina, ou para Santa Catarina, desculpa, que depois que ele subiu aos céus, que o seu filho subiu aos céus, ele mesmo enviou o Espírito Santo, que veio com poder e clemência. Olha que bonita essa expressão, né? Com poder e clemência. Quer dizer, ele veio com toda a força de Deus e também com toda a misericórdia, né? E aí, ele veio para dar força para aqueles que ficaram aqui para continuar a missão do seu filho Jesus. Então, Jesus, ele volta para o Pai, mas ele deixa uma missão a ser realizada aqui pelos seus discípulos. E eles tiveram sucesso nessa realização? Sim! Porque hoje, eu, Patrícia, que estou aqui no Brasil, muito distante de onde Jesus viveu e de onde ele deixou a mensagem, hoje, sou católica. A mensagem chegou até mim. E isso em 2021, ou seja, 2 mil anos, né? 2 mil e 21 anos depois da morte dele, depois dele ter feito toda a sua missão aqui na Terra. Então, gente, quem garante que essa missão fosse cumprida, quem garantiu, quem impulsionou, quem deu a força, foi o Espírito Santo. E o próprio Deus fala para Santa Catarina que esse Espírito Santo, ele é um com o Pai e um com o Filho. Então, eles estão unidos. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Jesus Cristo, é o Espírito Santo, né? Ele está unido ao Pai e ao Filho. E ele vem para nos fortalecer na missão. E assim como esse Espírito Santo fortaleceu os 12 discípulos para continuarem a missão que Jesus deixou aqui na Terra, ele também te fortalece. Ele também me fortalece. É pelo Espírito Santo que nós continuamos a missão de Cristo, que nós também nos tornamos anunciadores do Reino de Deus. Então, peçamos esse Espírito Santo para a nossa vida. Desejemos a presença dele, o fogo dele, a luz dele na nossa alma, na nossa vida, para que nós possamos também dar continuidade à missão que Cristo deixou para nós, que somos os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.